O Ninja Sincero vai dar um papo reto, direto e sem curva pra todos os twitteiros, página do Facebook e Whatsappiano. Porra, quer roubar meu áudio, caralho? Pode roubar à vontade. O pai é rico de criatividade, porra. Mas dá os créditos, porra. Quer botar o meu áudio no teu Twitter, no teu Instagram, na outra página do Facebook? Pode botar à vontade, é 0800. Mas dá o crédito pro Ninja Sincero, porra. Não corta, não. Não corta a vinheta, não. Não corta e edita o áudio, não. Que o Ninja Sincero vai dar voadora, caralho. Martelo cruzado, rabo de arraia. Vai tacar a estrela Ninja no cu de vocês. Bota os créditos pro canal. Ninja, o Sincero. Iaaaa!